Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 29 de outubro. Jair Bolsonaro é o presidente eleito do Brasil. Logo após o resultado anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Michel Temer falou com a imprensa no Palácio da Alvorada. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Ney Pereira. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Olha, Carol, durante a entrevista aos jornalistas, o presidente Michel Temer disse que telefonou para o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e o parabenizou pelo resultado nas urnas. Vamos ver. Quando se dão as eleições é o momento adequado para o povo exercitar um poder que é seu, o poder dizer quem é que vai dirigir o país. E isso se deu com toda tranquilidade, com toda harmonia, com toda soberania que o povo soube exercer no dia de hoje. Eu acabei de cumprimentar o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Pude perceber o seu entusiasmo não só quando conversou comigo, quando agora, quando fez declarações que buscam exatamente a unidade do país, buscam a pacificação do país, buscam a harmonia do país. O presidente Michel Temer disse ainda que vai oferecer a Jair Bolsonaro e sua equipe condições para que seja feita uma transição tranquila. Ele vai dar acesso, por exemplo, à Granja do Torto, que é uma das residências oficiais da presidência da República. Michel Temer reiterou que os trabalhos de transição já começam nesta segunda-feira. A transição já está praticamente formatada, organizada. Disto resultará um livro da transição para revelar o que foi feito e o que ainda deve ser feito ou continuar a ser feito. Especialmente no plano econômico, é preciso que trabalhemos todos juntos para manter, para dar continuidade àquilo que já fizemos, que todos fizeram, a política econômica que prevaleceu no país, além de outras políticas de natureza ambiental, educacional. E era pouco mais de 7h30 da noite quando a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, anunciou a vitória de Jair Bolsonaro na eleição à presidência da República. Bolsonaro venceu com 55% dos votos válidos, cerca de 57 milhões e 700 mil votos. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, acompanhou o andamento da votação durante todo o dia no Centro de Comando e Controle da Polícia Federal em Brasília. A eleição, segundo as autoridades, ocorreu dentro da normalidade. Mais de 147 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo. Foram eleitos os governadores de 13 estados, mais o Distrito Federal, além do novo presidente da República. Depois do dia de votação, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou os dados que mostram que 4.658 urnas precisaram ser substituídas em todo o Brasil porque apresentaram algum tipo de problema. Ainda assim, a votação, segundo as autoridades, ocorreu dentro da normalidade. Esse resultado é muito positivo, porque, na verdade, a instituição sempre foi ou procurou ou buscou ser transparente. Mas a exigência, que foi fruto de exercício da cidadania, repito, ela intensificou o nosso trabalho no sentido do esclarecimento a toda a população, a todos os eleitores do nosso sistema eletrônico eleitoral. As eleições ocorreram dentro da mais absoluta normalidade, com as intercorrências próprias e esperadas do processo eleitoral em países de dimensões continentais como o nosso. O dia também foi de muito trabalho para os agentes da segurança pública em todo o país. Policiais civis, militares, bombeiros e agentes das Forças Armadas trabalharam para garantir a segurança dos eleitores e também a tranquilidade da votação. Segundo o boletim do TSE, foram 480 ocorrências policiais, sendo que 236 resultaram em prisão. Em todo o Brasil, nenhum candidato foi preso ou flagrado cometendo algum delito eleitoral. O segundo turno, os números estão aqui e atestam. Essa tranquilidade foi muitas vezes maior. E nós podemos dizer, senhora presidente, que os mais de 312 mil homens e mulheres que aqui no Distrito Federal e em todos os estados fizeram com que as eleições transcorressem com paz, com tranquilidade, com respeito à vontade dos brasileiros e brasileiras, elas de fato ocorreram naquilo que nós pudemos configurar como uma grande tranquilidade. E hoje, pela manhã, o presidente Michel Temer participou da abertura da Conferência Internacional da TAGRO sobre açúcar e etanol em São Paulo. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, alertou para o desafio do futuro do país, que é garantir energia limpa e segura, já que o atual modelo energético calcado na fonte hídrica está ultrapassado. Nós precisamos diversificar, não só por um compromisso com a energia limpa, mas para que nós possamos garantir segurança, abundância ao nosso sistema energético. Nós precisamos garantir que possamos ter preços mais baratos. E aqui o senhor tem vários segmentos espalhados pelo Brasil inteiro, que produz, é uma fonte que produz um preço mais barato, mas esse preço não consegue ser absorvido pelo consumidor, porque quando entra no sistema ele se perde. Para que nós possamos fazer com que o setor elétrico, a política energética do país, se recupere com a velocidade necessária para garantir energia limpa, energia segura, abundante e, sobretudo, energia barata às famílias, ao cidadão e às empresas brasileiras. E em seu discurso, o presidente Michel Temer lembrou a grande união de seu governo, onde não houve divergência nem entre agronegócio e nem entre o Ministério do Meio Ambiente. Pela primeira vez, creio eu, não houve brigas entre a agricultura e o meio ambiente. Houve uma conjugação de esforços em que a agricultura, o agronegócio, foi capaz de produzir dados relevantíssimos, reconhecidos internacionalmente e, de igual maneira, recebia cumprimentos por aquilo que fizemos pelo meio ambiente. Vocês sabem que nós, no nosso governo, nós duplicamos as áreas de preservação do meio ambiente no país. Basta dizer que, na questão da preservação das águas marinhas, nós ampliamos essa preservação marinha para um espaço que corresponde à soma da Alemanha e da França Unidos. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre os programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, o número é 998678787. Para você, uma boa tarde e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri